Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês uma forma simples e linda de pintar borboletas. Bom, vocês estão vendo aí o trabalhinho que eu tô fazendo hoje aqui, né? Eu tô pintando um avental personalizado e estava imaginando aqui, falei, vai dar certo, né? Já de mim fazer essa encomenda e também já ensinar, né? É uma forma bem prática de estar pintando borboletas. É a mesma forma que eu vou ensinar vocês pintar essas duas borboletas aqui, foi a forma que eu pintei esta e a forma que eu pintei essas florzinhas aqui, essas folhinhas, certo? O lacinho, né? E fica bonito. Bom, vamos lá já iniciando a pintura dessa borboleta, nós vamos fazer essa borboleta na cor, num tom azulado com verde, tá? Eu já vou pintar aqui, ó, já dei até uma adiantadinha aqui, quando eu estava pintando o cabelo da Barbie, né? De amarelo, já dei até uma passadinha do amarelo aqui, tá? Vou até dar mais uma caprichada aqui nesse amarelinho, depois a gente vai finalizar fazendo o contorno com o pincel zero, tá? Deixando bem claro aí pra vocês entenderem. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher essa borboletinha com a cor azul. Se necessário, pode usar o aquarela silk, mas essa tinta azulinha aqui não está, não vai ser necessário usar o aquarela silk, tá? Então, tá. Tô usando aqui o azul celeste, certo? O azul celeste, pra preencher essa borboleta. Vou preencher ela aqui normalmente. Opa, tirando aqui, né, gente? Desculpa. Preencho ela todinha, né? É uma forma bem fácil de pintar a borboleta. E também bonita. Fica muito linda, tá? E aí, pessoal, ó. Preencho, né? Preenchi. O que que eu vou fazer? Vou lavar esse mesmo pincel que eu tô usando, que é o número 10 da Acrilex, aquele amarelinho, lixado, tá? Como ele é lixado, então ele dá uma diminuída. E vou pegar a cor branca. Ou melhor, vou pegar o amarelo pra dar um tom mais bonito nessa borboleta. Vou pegar aqui a cor amarela, ó. O amarelo. E vou dar uma mesclada com este azul. Tiro um pouco do excesso, né? E vou dar uma mesclada com esse azul. Pra ficar um tom azul mais... Meio esverdeado, meio azulado, né? Porque vocês sabem, quem não sabe agora tá sabendo, que assim que você mistura o amarelo no azul, ele fica um tom mais esverdeado. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, eu vou dar uma misturada, tá? Aqui nesse azul com o amarelo. Pra ficar um tom mais claro. Não ficar tão azul. Certo? Pronto. Misturei aqui, mesclei, tá? Tá um tom bonito. O que que eu vou fazer? Vou pegar a cor branca, lavo o pincel, né? E venho com uma cor branca pra fazer a finalização dessa borboleta, certo? Então, pessoal, vocês vão fazer o que, ó? Pega aqui, ó, um pouquinho da tinta branca só de um ladinho do pincel. Se quiser usar um pincel menor também pode ser, tá? Eu peguei aqui só de um lado, olha só. E vou fazer o que, gente? Vou pegar aqui, ó, no meinho da asa da borboleta e vou vir, ó, puxando para o lado de fora da asa. Fazendo, acompanhando o desenho da asa da borboleta. Vou pegar um outro pincel aqui, quer ver? Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, este, gente, ó, vou usar esse daqui, que é o pincel da Condor, tá? Pincel da Condor da série, que essa daqui tá meio apagada, mas ele é da série 421, tá? Esse aqui é o número 4. Aí, vou fazer, vou pegar aqui, o branco, porque esse pincelzinho, ele já tá no tamanho certo, ó. E aí, vocês fazem, ó, com o branco vocês vêm aqui, ó, e puxa, acompanhando o desenho, acompanhando o desenho da asa da borboleta, ó. Mesma coisa aqui, ó, o que vocês vão fazer aqui, ó, puxa, somente acompanhando o desenho da asinha da borboleta, tá vendo, ó? Só faz aqui essa marquinha e pronto, do outro lado a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, vou puxar pra cá e pra cá, ó. Viram? A mesma coisa aqui, acompanhando o desenho da borboleta, ó. Viram? E fica muito bonitinho, gente, ó, tão fácil, ó, preencheu, passou o risco da borboleta, escolhe uma cor aí que você quer. Depois, vocês vêm, preenche, né, com a cor aí escolhida. Vem com o branco aqui no meio, fazer esse tom de luz, né, ó, puxando e pronto. Agora, o que que nós... Bom, pessoal, então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o filete, pincel zero, tá? E vou fazer todo o contorno dessa borboleta pra dar a finalização nela. Então, eu venho aqui, ó, já pintei aqui, preenchi com o amarelinho, eu já vou fazer aqui a cabecinha dela. Já puxo aqui as anteninhas, certo? Pego aqui, vou cuidando e venho fazendo o corpinho da borboleta. Viram? Fiz o corpinho da borboleta, se quiser fazer uns risquinhos nela que você faz. Pronto, fiz o corpinho da borboleta. Em seguida, vou continuando, ó. Venho fazendo todo o risco da borboleta aqui, ó. Olha só. Venho fazendo o risco da borboleta. Tá vendo, pessoal? Que não tem dificuldade, é muito fácil e fica muito bonitinha. Fica lindinha. Aí, tem aquelas pinturas de borboleta mais realista. Depois, eu vou trazer uma aulinha daquelas pinturas. Mas, como eu já estava fazendo essa pintura aqui da Barbie, eu quis aproveitar, né? Que é mais um desenho mais fantasia. Então, eu quis aproveitar e ensinar vocês essa forma de pintar borboleta. Muito fácil e bonita. Então, aqui a gente vem continuando, olha. Aqui você vem, certo? Mais ou menos aqui, você vem e puxa aquele risquinho. Olha. Puxa o risquinho e vem fazendo. Todo o contorninho da borboleta. Só contornar, pessoal. Só contornar pra finalizar. Aqui a mesma coisa a gente pega aqui, ó. Pega aqui e vem, ó. Tá vendo? A mesma coisa aqui. Eu venho acompanhando, ó. Acompanhando. A asinha, né? A asa dela. Ó. Tá vendo, pessoal? E olha como que fica bonitinha. A mesma coisa eu fiz nessa rosa. Nessa borboleta cor de rosa. Fiz essa daqui. Tá? Vou fazer mais um risquinho aqui pra não ficar essa... Essa cor manchada aqui para fora. Vocês podem ir dar a consertada aí de vocês. Certo? E pronto, gente. Olha, tá finalizada. Agora vamos pintar essa outra borboleta numa outra cor. Pra gente praticar mais um pouquinho. Pessoal, nessa outra borboleta eu vou utilizar essa cor aqui. Ela é o lilás, tá? Ela é o flor de malva. Lilás, flor de malva, tá? Então, o que que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou preencher ela aqui, ó. Toda ela com lilás. Preencho, né? Sem medo algum. Claro que com cuidado pra não passar pro lado de fora, né? Ainda mais que essas borboletas tá no cabelo da Barbie, né? Então, a gente pinta aqui, ó. Preenche ela com lilás. Né? O flor de malva. Ou até o lilás que você estiver aí. Não precisa ser exatamente esse flor de malva, tá, gente? Na verdade, eu comprei esse flor de malva aqui, porque no dia que eu fui atrás, né? Comprar as tintas que eu precisava do lilás, não tinha. Então, esse flor de malva coincide muito com o lilás, certo? O flor de malva. Então, gente, olha. Preenchi com todo cuidado aqui, ó. Toda atenção pra não sair fora, né? Do risco. Sempre tomando muito cuidado pra não sair fora do risco. Preenchi. Vou dar uma preenchidinha aqui, onde eu já marquei com o amarelo. Vou dar uma preenchidinha com o azul. Eu vou fazer assim. Vou preencher com o azul. Eu acho que vai ficar bem legal com o azul, ó. A lagartinha azul. Aqui a cabecinha. Certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na outra borboleta. Nós vamos fazer aqui. Vou pegar o pincel. Esse, certo? Vou pegar a cor branca. E olha só o que que eu vou fazer. Seguir o risco da borboleta. Vou seguir o risco da borboleta, ó. Vocês fazem assim, ó. Dando puxadinhas. Aqui a mesma coisa. Viram que não tem segredo. É uma pintura fácil de fazer. Basta querer. E vou falar mais uma pra vocês. Garanto a vocês que vocês conseguem se enganhar. Lucrar, viu? Com essas pinturas, viu gente? Que é uma pintura muito bonita. E aí, vocês veem, ó. Faz essa luz dentro da borboleta. Tá vendo? E pronto. E vamos finalizar com o preto. Certo? Vamos finalizar com o preto. Fazendo o contorno. Mesma coisa que nós fizemos na outra. Nós vamos fazer aqui. Corpinho. Certo? Corpinho. Anteninha. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Vem fazendo o corpinho dela. Se quiser fazer os risquinhos aqui, pode fazer. E contornar as asinhas. Vamos dar aqui. Fazer o contorno pra dar a forma da asinha. Certo? Ó. Nessa borboleta aqui, ainda tá aparecendo o risco do carbono que eu fiz. Então, tá dando de acompanhar bem. Mas, se sumir embaixo da tinta, não tem problema. Aqui dá pra você ter uma base. Você vai olhando nessa daqui e fazendo o mesmo desenho. Viram? A mesma coisa que do outro lado, ó. Você vem fazendo, ó. Seguindo o desenho da asinha. Viram? Aqui a mesma coisa, ó. Viram, pessoal, como que fica linda? Fala pra mim. Tão gostando, gostaram de aprender essa forma fácil? Simples e bonita de pintar a borboleta. Viram? E tá pronta a nossa pintura. Agora, se vocês quiserem, como é uma pintura da Barbie, né? É bem... Vocês veem que eu fiz até umas estrelinhas aqui, uns detalhezinhos, né? Quando vocês for fazer a borboleta de vocês aí, que no caso é o que eu tô ensinando a vocês. Podem também passar um pouquinho de brilho. Eu vou usar, eu vou passar um pouquinho desse brilho aqui, que é o cristal, certo? Eu vou passar pra dar um gloss aqui nessa pintura e ela vai ficar mais linda ainda. Quer ver? Eu vou passar um pouquinho de brilho aqui nessa pintura e eu vou passar um pouquinho de brilho aqui. Eu vou passar um pouquinho de brilho aqui nessa pintura. E esse foi o resultado dessa pintura, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Não ficou lindo? Deixem aí nos comentários, diz aí pra mim se vocês estão gostando das aulinhas que eu tô deixando aqui. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as aulas aí de primeira mão, tá? Um abraço, fiquem com Deus!